Alô, alô, aqui é o Marcelo Tasso para te convidar para o Change Experience 3. É um talk show virtual muito legal da IBM. Vai acontecer dia 12 de março em São Paulo, mas você pode participar virtualmente. É ao vivo, a partir das 9h30 da manhã no dia 12 de março. É muito legal, eu converso com empresas, com nerds faixa preta, com gente do mercado, para entender como que essas tecnologias, especialmente inteligência artificial, estão transformando negócios, pessoas e a sociedade. Você participa, é ao vivo, é muito legal. Change Experience 3, 12 de março, a partir das 9h30 da manhã, mas tem que se inscrever já. Se inscreva, a gente se vê. Até.